Vamos dar sequência ao espetáculo. Vamos lá agora ao jogo do filme. O jogo do filme é muito interessante. Nós vamos iniciar com um filme. Vocês vão passar o nome de um filme inexistente, que pode ser até meio maluquinho. Dois dos nossos guerreiros aqui vão destrechar esta cena e eu, quando tiver vontade, vou mudar toda a tomada do filme. Então, pode começar com um filme de comédia, cair para um filme religioso, para sei lá o que, e a gente vai ver, ok? Então, quem começa jogando é Gustavo Goulart e Chico Flávio. Preciso de um nome de um filme que não existe. Vejo inseto onde não tem. Esse cara é doente. Mas é esse o filme. Vejo inseto onde não tem. Jogo do filme. Valendo. Vejo inseto onde não tem. E olha que tá. Você não consegue ver. Realmente, se você conseguisse ver, ia ser preocupante. Ah, tá. Você tem olho... Suspense. Você tem olho atrás. Tá acontecendo uma coisa estranha aqui. Não, por favor, vocês comem. Ah! O que é isso? Ah, tá desfaz. Tá desfazido. Já chame o padre. Ah! Tá saindo o mundo da minha cabeça. Ah, então não é do meu rabo. Quem foi o tio? Não faça o inscicá-se, criança. A mãozinha pro tio, tá? A mãozinha pro quê? Não, o bar nem mais é parecido. É o seguinte, ó, gente. É o seguinte, ó. Se vocês terem um bichinho onde não é pra ter, vocês não toquem lá, ok? Pega a vai lá. Comédia romântica. Amor. Você tá vendo aquela barata ali? Não, você mata pra mim. Você quer se apaixonar pela barata? Ou você tá querendo matar os bichinhos que estão em você? Amor, você andou fumando muito, vamos lá. Pornô. Amor, fuma pra casa mesmo. Não, aliás, é o seguinte. Eu faço no vigésimo andar, você cai em cima de mim, do vigésimo quarto. Às dezenove e três. Tá marcado no bicho. Perora. O que você tá fazendo aqui, irmão? Olha, olha o tamanho dessa cabeça. Ai, palmas para o jogo dos bichinhos. Muito bem, muito bem, muito bem. Tchau. Tchau.